Nesta quinta, o progresso da ciência versus o direito dos animais. Quais os limites? Quais as fronteiras? Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quinta, meia-noite e quinze, no SBT. O Brasil tem três indicados no prêmio Melhores do Ano, da Federação Internacional de Natação. Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto disputam o título de melhor maratonista de 2013. Ambas foram destaque no Mundial de Barcelona. Poliana com três medalhas, um ouro, uma prata e um bronze. Ana Marcela trouxe para casa uma prata e um bronze e ajudou o Brasil a conquistar o título por equipes na maratona. O terceiro concorrente é César Cielo. Cezão confirmou a hegemonia em Barcelona, ao conquistar dois títulos importantes. O de tricampeão nos 50 metros livre e o bicampeonato nos 50 metros borboleta. Barcelona foi a confirmação de que ele é o melhor nadador brasileiro da história. Cielo concorre ao prêmio principal, o de melhor nadador do ano. O resultado vai ser divulgado em janeiro de 2014, na edição da revista da FINA. SBT Ligado no Esporte. Oferecimento. Serviços internacionais com a confiança dos Correios. Mãe, eu amo tudo que você me manda. Mas esse cachecol com cheirinho de casa... É, Nova York. A comida chegou. Cidade que nunca dorme, vou dormir como nunca. Mãe, é... Oi, sogrinha. Manda a camiseta do Brasil Pôr Correio pra mim. Estão confundindo ele com o japonês, mãe. Do outro lado da cidade, ou do outro lado do planeta, os Correios vão mais longe por você. Serviços internacionais pra colocar lugar no mundo com a confiança dos Correios. Se você é cantor ou cantora, já participou de qualquer programa de televisão e conseguiu uma ótima colocação, ou ganhou um grande prêmio, inscreva-se no nosso site e participe do Torneio Musical. Você poderá receber um bom dinheiro pela sua apresentação. A cliente Débora e a consultora Angelucci ganharam 900 mil reais com a palavra misteriosa, que nesta semana está valendo 100 mil reais. Assista ao programa Roda a Roda, neste domingo, às 7 horas da noite. O carrinho do papai é divertido. O carrinho do papai é divertido. Quando um homem está pronto para ser pai, ele está pronto para ter seu próprio sabonete. Apresentamos o novo Protex for Men Power, que combate odores e protege até 10 vezes mais do que os sabonetes comuns. Protex for Men. Pai, então a gente! O novo Protex for Men Power, 10 vezes mais proteção e combate odores. Protex, para uma pele saudável e protegida. Pensou em brindes? Pensou em Shopping Brindes? Aqui você encontra os maiores lançamentos com os menores preços. Canetas a partir de 59 centavos. Agenda 6,98. Pembook com caneta 7,90. Todos gravados com a sua nova marca. Temos presente a preço de brinde. Comparo, exclusiva linha Ayrton Senna, uma paixão nacional. Shopping Brindes, tudo em brindes. 3, 2, 8, 9, 8, 5, 8, 8. Visite Showroom. Tá, tá, vai ser o outro, tá em casa. Notebook Lenovo 4 GB, só 1149. E o tablet tela de 7, tá por 10 de 69,90, sem juros. E tá com celular grátis. Tá, vai ser o outro. Um jornalismo opinativo com a credibilidade de sempre e muita informação. SBT Brasil. De segunda a sábado, 15 para 7 da noite. Oferecimento. Reconflex, o máximo em conforto para biotipos e até 220 quilos. Pessoal, chegou o núcleo da República Tcheca. É hoje. 140 anos trabalhando aqui e ainda fico abismado. Com uma boima e gostosa. Falando em gostosa, vocês não querem fazer um comercial com mulher gostosa, né? Não. O que a gente faz então para deixar a nossa propaganda mais jovem? Que novo. Você pode fazer o que quiser. Só não mexe com a cerveja. E nem com Dona Yolanda. Tô pegando. Boêmia. Desde 1853, um absurdo de cerveja. Se for dirigir, não bebo.